O cara na frente aí, Zemal Tá vendo? Vai parar aqui pra matar Mata Pronto, pega o loot Tá ali, ali foi Vem pra tu cutela Vem rápido pra gente ir pro navio Muito loot, velho, com a Crane de um Spy Ele é raio de alguém, mano Por isso que eu tô famintiado 700 peças, 700 peças, mano Ajuda aí, mano Ele é raio de alguém, mano Eles estão na onde? Ok Tão de comida, mano Tinha 700 peças Vambora Pega a moto aqui e vambora A gente tá indo no navio, mano A gente tá indo no navio, mano Podia vir pegar o... A moto, entendeu? Já chegou já, mano? Já não já, né? Entendeu Ah, mano, achei um barco, mas é a primeira vez que eu vou pegar o barco, hein É Coloca a gasolina na moto Não tô com a garganta Sai aí, Paco Vai, Paco Olha que bicho Faz barulho, hein Fih Dá um clico, ela tá batalhando Deixa eu ver que coisa que vem Eu tô saindo da moto e clicar em adicionar Tá aí Olha, o clico em adicionar Tá aí Já já é só nesse bagulho aí Vem cá Vem cá, eu vou sair Beleza, mano Alguém tá aqui, mano De manhãzinha eu tô jogando aí, velho Tranquilo, velho Um abraço aí, tamo junto Tá mais para a direita, mano Tá mais para a direita, tá mais para a direita Molecada do céu Olha o cara aqui dentro aqui, mano Que susto, mano Nossa, velho, pega o loot dele Matou ele? Matei um Eu tomei por um susto, mano Você já tá dentro dos navios, velho? Eu tô sim Você tá dentro do barco? Eu tô dentro do barco Só que eu tomei um cagasse aqui agora, velho Tem loot, né? Cara, eu tô procurando as caixas Até agora eu não encontrei Carvalidade Eu vou avivar, eu vou avivar, eu vou avivar, mano Caralho, tá legal esse navio, mano É bem feito, sabe É bonito Só que eu tô vendo se eu encontro alguém aqui, né Deve ter nego aí dando um helicóptero Tem uma caixa ali De comida, né Pega comida, dá muito tempo, vai Uit, dá comida pra caramba isso aqui Tá, mano, eu não encontrei ninguém aqui, velho Menos mal Até agora, né Aqui na frente não tem nada Vou lá pra trás agora Não tem a parte de baixo, né No navio, tipo, dentro Ele tá indo... Ele tá metendo o pé Quem tá metendo o pé? O... O... O barco É, mano, eu não achei a caixa, velho O que tem aqui Acordei tudo Tem um bot ali em cima, velho Tomara que esteja lá em cima essa caixa Nossa... Ah, tem um bot aqui só É, mano... Ele foi ali nadando? Ele foi nadando Não, eu já peguei... Ó, tem uma caixa militar aqui Eu peguei um barco, mano Eu vim de barco Oito sucata Vou segurar um pouco aqui pra ver se alguém vem tirar pvp É, mano... É, mano... Ou alguém pegou Não tu acha, né? Que barulho é esse? É você aqui? Não, não sou Tem um cara aqui Aonde? É, mano... É, mano... É, mano... É, mano... É, mano... E eu não vou tentar subir aqui pra não arriscar, né, velho Não ficar preso aí também E acabar sendo mais uma vítima do sistema do barco É, não tem caixa aqui não, mano... Infelizmente É, mano... Eu acho que alguém pegou, mano... Mas não tem lógica não, mano... Demorei 10 minutos pra chegar aqui Mano, eu não vi cair nenhuma vez o airdrop, mano... Deixa eu perceber aí... Caiu assim que a gente logou É? Uhum... É isso aí, pessoal... Daqui eu vou voltar pra base lá... Vou nadar um pouquinho... Vou pedir pra um dos gurivinhos me buscar... É isso aí... Fiquem todos com Deus... Isso aqui é o VK... Aquele abraço... Valeu... Falou... E fui, hein... É nóis... Vamo nessa... Pega a gasolina aqui, mano... Vamos pegar uma... Caralho... Ficou muito massa, mano... Essa parte aqui... Tomeiés já foi... Tomeiés já foi... Tomeiés já foi... Obrigado.